Ô, Elisa, que bom que você veio, Elisa. Ei, você veio com quem? Eu vim sozinha. Sozinha? Aí, minha maninha tá ficando corajosa, hein? Tomás, o papai não vai te ajudar. É, eu já tô sabendo, eu tô sabendo, sim. Mas eu não esperava muito, não, viu, Elisa? Eu saio de anoite, já me disseram, eu saio de anoite. É mesmo? Escuta, você faz um favor pra mim? Você liga lá pro meu serviço, diz que eu não pude trabalhar. Tá, inventa um negócio lá, faz isso. É só te deixar o telefone. Ô, Elisinha, não fica assim, não, Elisa. Ninguém judiou de você? Não, não, seu irmão tá bem, tá vivo, viu? Tá vivo, viu? Fica assim, não. Agora me conta, como é que foi isso, Tomás? Por que a briga? Ah, isso foi uma besteira, foi nada. Aquele cretino do Sérgio. Não briga mais, Tomás, por favor. Desculpa, Elisinha, mas eu brigo sim, brigo sim. Provocou, levou. Ninguém passa por cima de mim, não. E o Sérgio, meu Deus, não prenderam ele? Prenderam, prenderam, mas já saiu, sobrinho do prefeito, né? Elis, olha, o cara tinha uma diferença comigo que eu não sabia, entendeu? O cara não me topa. Tem que ter um motivo? O Sérgio é tão legal, pelo menos é o que todo mundo diz. É, é um cara legal, eu não tenho nada contra ele, não. Quer dizer, tem um negócio aí que deve estar grelhando ele, que é... Ele já foi namorando da Mariana, sabe? Eu sei, daí. Pai, você está namorando a Mariana. Escuta, não conta para ninguém, não. Não conta para o pai, não. O menininho é difícil. Vai conseguir, eu consegui. Mas que ótimo. Eu gosto demais da Mariana. Eu também, eu gosto muito mais ainda. Escuta, então, eu acho que foi isso que deve ter grilado o Sérgio. Só pode ter sido isso. Então, é ciúme. Não liga não. Escuta uma coisa. Não é hoje que aquele tal sujeito ia começar a trabalhar lá com o pai, lá em casa? Uhum. Sabe que eu estou intrigado com o negócio aí, eu estou dando para conhecer a cara desse sujeito. Ele é simpático. Ah, é moço? Uns 28, 30 anos. Se é que fosse um coroa, o que tem o convérito, hein? O pai sempre desconfiou de tudo, de todo mundo e, de repente, coloca assim, uma pessoa completamente estranha dentro de casa? Mas, sei lá, né? Esse cara pode estar querendo o dinheiro dele. Não, Tomás. O Gustavo não sabe que o papai tem dinheiro. Entra. Seu nonão está no escritório. Obrigado. Com licença. Entre. Bom dia. Olha só. Deixa-me ver. Olha, nove horas em ponto. Oh, pontual, hein? É. Gostando de ver. Isso é muito bom. Eu gosto de cumprir com as minhas obrigações. E a pontualidade é uma das obrigações do empregado. Ótimo. Estou gostando mesmo. Você já sabe o que fazer, não é? Pois eu vou lhe apresentar o Anselmo, um amigo meu. O Anselmo era quem fazia a minha escrita, que cuidava dos meus negócios. Ele vai lhe ensinar todo o trabalho, como deve ser feito. O que é isso? Não faça isso. O que vai fazer com isso? Jogar fora. Porque jogar fora o quê? Nada disso. Aqui nessa casa a gente não joga nada fora, não. Tudo tem a sua serventia. Nem que seja uma cabecinha de alfinete. Sim, porque não pode servir. Pode ser que não sirva para hoje, mas pode servir para amanhã. Essa que é a verdade, não é? Claro. E se você não for econômico, meu rapaz, acho que nós não vamos nos dar bem, certo? Não, não, não. O senhor tem toda a razão. Eu concordo com o senhor. Aliás, a economia é o mais certo dos rendimentos. Palavras de Cícero. Isso, hein? É, formidável. Ótimo. Acho que vamos nos dar muito bem, certo? Alô, de onde falam? O João Paulo, por favor. É a noiva dele. Alô, Johnny? Tá tudo azul, Johnny. A minha mãe topou. Ela vai pedir desculpa para o seu pai. No duro, gatinha. No duro. No começo ela não queria muito, né? Mas aí eu tanto chorei, eu tanto implorei, que ela resolveu, Johnny. E vai lá no escritório dele pedir desculpa. Puxa, que legal. Olha, fala para a tua mãe que eu adoro ela. Que ela é simplesmente fabulosa. Eu também acho, Johnny. Agora tá tudo bem, né? Eu também te amo. Gatinho. Um beijo. Tchau, gracinha. E aí Obrigado.